E aí galera, sou Iago Matarazzo A gente vai mostrar um pouco do nosso trabalho acústico aqui E essa primeira música que a gente vai tocar é de autoria própria E chama Tô Solteiro, espero que vocês gostem Vai! Vai! Vou beber muita cachaça até o dia clarear Arrumbei uma faquera, agora eu vou beijar Que beijo gostoso, eu quero mais, eu quero mais Tá ficando quente, tá rolando clima Vamos embora comigo e terminar o dia Ai, 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 que delícia Ui, 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 que maravilha Ai, 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 que delícia Ui, 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 que maravilha A vida de solteiro é uma folia E tô solteiro sim Tô querendo farrear Chega mais pra cá e vamos bagunçar A festa tá boa, não pode parar Vou beber muita cachaça até o dia clarear Arrumbei uma faquera, agora eu vou beijar Que beijo gostoso, eu quero mais, eu quero mais Tá ficando quente e tá rolando clima Vamos embora comigo e terminar o dia Ai, 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 que delícia Ui, 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 que maravilha Ai, 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 que delícia Ui, 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 que maravilha Ai, 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 que delícia Ui, 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 que maravilha Ai, 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 que delícia Ui, 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 que maravilha A vida de solteiro é uma folia Ui, 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 ui